Ah! por aí só você se inspirava né? Gaudatrr. Tá, cima da semana! O DJ FGC é um cara se liga! Boa na boba, na via que cala de pato Ela cai com você toda na minha direção Boa na boba, na via que cala de pato Ela cai com você toda na minha direção Encosta a buceta no AK A buceta, a buceta, empurra, empurra, empurra A buceta no AK A buceta, a buceta, empurra, empurra A buceta no AK A buceta no AK A buceta no AK Boa na boba, na via que cala de pato Ela cai com você toda na minha direção Música Porra, 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 porra Hoje ela vai causar, hoje ela vai causar Hoje ela vai causar Vai fuder com o bloco, todo até o dia paria Vai fuder com o bloco, todo até o dia paria Vai fuder com o bloco, todo até o dia paria Que tem esse dia, meu amor, valeu